No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de mais nome aí que pintou na área do Grêmio, para centroavante. Vamos falar dele, Falcão Garcia, exatamente foi oferecido para o Grêmio e eu vou trazer aqui a informação completa para vocês e o que que vai acontecer no decorrer dos próximos dias nas negociações do Tricolor. Antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês da H8 TV, que é ter acesso ilimitado de futebol, séries, filmes e qualquer canal do mundo. Então vai no link que está aqui na descrição ou também no comentário fixado, que tu vai ter aí um super desconto no aparelho H8 TV que tu consegue conectar em qualquer TV e tu ainda consegue ver em 4K se tua TV tiver essa tecnologia. Então vai lá, compra que já está com preço de desconto e tu não vai precisar pagar mais nada por meses, ou melhor, anos. Tu não vai precisar pagar mais nenhuma mensalidade. É vitalício para te acessar e assistir tudo na sua TV. Curitada, vamos lá, vamos falar então sobre Falcão Garcia, mais um nome ventilado, um nome que foi oferecido para o Grêmio, também para o Bahia e até mesmo o Vasco, exatamente. Falcão Garcia, que a gente sabe que é um nome que há uns anos atrás a torcida e até a direção estava de olho, sim, era um nome interessante. Porém, agora ele não está na sua melhor fase, não. Ele está muito mal, seus números não são bons e inclusive o jogador está velho, consideravelmente velho para a posição de centroavante. O Falcão Garcia está com 38 anos, na verdade faz agora, 38 anos em fevereiro, então um jogador de 38 anos para jogar aqui no futebol brasileiro, que seria uma aposta e também um jogador estrangeiro, não estaria então naquele plano do Grêmio para os reforços agora de 2024. Por que o Notec? Porque ele é gringo? Porque ele é estrangeiro? Então, com a possível chegada do goleiro Marquezine, que o Grêmio está há algumas horas de anunciar, o Grêmio já está então com o seu quadro de número de jogadores estrangeiros cheio, ou seja, já tem 7 jogadores estrangeiros, o Grêmio não pode ter mais jogadores. Na verdade, contratar ele até pode, o Grêmio pode contratar, porém só pode utilizar, só pode relacionar 7. E aí, ter jogadores a mais e deixar fora de jogos, não faz muito sentido. O Grêmio hoje tem então o Kahneman, Vila Sante, Carbajo, Cristaldo, Soteudo, o Lucas Bessosi e agora a chegada do Marquezine Fashion a 7. Então, o Falcão Garcia, não somente pela sua idade, mas também por não estar numa boa fase, não está nos planos do Grêmio. O Grêmio agradeceu, mas não irá contratar o jogador. E o Abubacar, Notec, como é que fica? Então, é uma situação um pouco delicada a questão do Abubacar. Por quê? Se o Abubacar vir, ou o Grêmio vai vender algum dos seus gringos, algum dos seus estrangeiros, ou então algum jogador vai ter que revezar. Ah, nessa partida vai esses sete, nessa outra partida vai esses outros sete. O Grêmio pode ser que reveze algum jogador. Quem sabe, quando for Abubacar e Soteudo não vai Bessosi, quando for Bessosi não vai Soteudo, não sei. O Grêmio pode fazer algum remanejamento nesse sentido. Se Abubacar vir, né? O que eu posso dizer para vocês é, o Grêmio está tentando, mandou proposta, está aguardando ver o que vai ser resolvido e respondido pelo seu staff, do Abubacar e o próprio Abubacar, para ver se vai ou não vir para o Grêmio. Eu confesso para vocês que não estou tão confiante, pelo andar da carruagem que estão falando nos bastidores, mas eu queria muito e eu acho que o Grêmio deveria fazer uma força para ter o Abubacar mesmo com esse limite de estrangeiros. Meu pensamento também é um erro, trazer um goleiro estrangeiro. Eu acho que era mais fácil tentar um jogador para posição de ataque gringo e não goleiro. E o goleiro, como o Marcelo Groi, parece que recebeu outras propostas ao da Arábia e deve continuar lá na Arábia Saudita. O Grêmio, então, já descartou o Marcelo e, por isso, partiu para outro goleiro, que foi o Marquezinha aí, que eu trouxe aí mais cedo para vocês. Beleza? Deixa nos comentários quais outros nomes de jogadores para o ataque vocês gostariam de ver no Grêmio. O Daverson, muito provável, seja um dos nomes que cheguem. Não sei se chegará apenas o Daverson para o ataque, o que seria um tiro no pé versus só o Daverson. No meu pensamento, a direção iria errar muito, trazendo só o Daverson depois de ter colocado em pauta nomes como Abubacar, como o Funes Mori e aí trazer só um nacional e trazer o Daverson, que ainda é uma dúvida. Enfim, vamos ver o que vai acontecer no decorrer dos próximos dias. O Grêmio se reapresenta na terça-feira e, provavelmente, teremos aí gauchão rolando e o Grêmio ainda contratando. Lembrando que, também, a janela vai até abril. Então, o Grêmio tem aí um tempo para negociar. Porém, as competições já vão iniciando e a gente precisa de reforços, porque só com esse time não acho que a gente consiga ir muito longe em Copa do Brasil e Libertadores. Beleza? Gurizada, deixa o like, te inscreve no canal e também comenta nomes para o ataque do Grêmio. Quem vocês acham interessante aí que o Grêmio poderia fazer uma proposta? Tamo junto! Valeu! Fui!